Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca das Práticas de Educação Ambiental. Então, antes da gente começar com o nosso tema de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre as hortas urbanas. Então, vamos relembrar um pouquinho a nossa última aula, que foi sobre as hortas. Então, nós falamos sobre a importância das hortas, que agora elas estão entrando, estão saindo desses espaços mais rurais e ficando perto da gente. Muitas famílias têm hortas. A Prefeitura disponibilizou alguns locais importantes em determinados bairros, onde estão localizados os espaços para as hortas solidárias, que a gente chama. E esses espaços de hortas, as pessoas da comunidade podem utilizar. Então, vamos lembrar que a prática da agricultura urbana, ela diminui a poluição, ela evita o desperdício, porque no momento que você está lidando com a horta, você pode fazer o que a gente vai preparar hoje, que é a compostagem, para ajudar naquele solo, para ajudar na melhoria da qualidade daquele solo e das plantas que ali vão crescer. Para nós, para a nossa saúde também interfere, porque também faz com que a gente diminua o consumo de industrializados e a gente tenha a oportunidade de revitalizar um espaço que, de repente, está ocioso. Tanto num espaço público, como essas das hortas solidárias, como as praças, ou como na sua escola, ou até mesmo na sua casa, se tiver um espacinho, dá para fazer uma horta. Então, nós temos a diminuição das ilhas de calor, porque onde existem plantas, em geral, elas absorvem o gás carbônico daquele espaço e o gás carbônico é responsável, em grande parte, pelo efeito estufa. Ele é responsável pelo efeito estufa e se a gente está no meio mais arborizado, a gente vai ter menos calor. Riscos de inundação. Quando nós temos vegetações, principalmente perto de encostas, de pequenos riachos, de rios, de córregos, a chance de desbarrancar aquela terra, aquele solo, é muito pequena, porque as raízes fazem o entrelaçamento entre elas e não permite que aquele solo vá. Ele fica mais compactado. As hortas urbanas contribuem para a qualidade do ar, as plantas fazem fotossíntese, como nós falamos na outra aula. A fotossíntese nada mais é do que a produção da energia dela, do alimento dela, e nesse processo, que é um processo químico, ela transforma a luz solar, que ela capta do sol, transforma esse gás carbônico que ela retira da atmosfera, e a água que ela absorve do solo, em energia para ela, em alimento para ela, e na sobra, o que sobra é que ela libera gás oxigênio para nós. Então, ela contribui bastante para a qualidade do ar. Também fazem o sequestro de carbono. Então, quando eu falo do gás carbônico, é esse sequestro de carbono. Então, ela tira essas moléculas de carbono do ar para ela realizar a fotossíntese. Certo? E também a qualidade alimentar, que a gente não pode esquecer, que é muito importante. A nossa alimentação ser mais natural, ter menos agrotóxico. Vamos lembrar que nas hortas urbanas, nós não utilizamos fertilizantes, nós não usamos adubos, nós não usamos... O adubo é um adubo orgânico, né? Tá bom? Então, a qualidade alimentar também é importante para as hortas urbanas. Tá? Agora, vamos ao tema da aula de hoje. A aula de hoje é sobre compostagem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui vocês estão olhando uma imagem que foi... É do meu arquivo pessoal de trabalho. Então, aqui é um exemplo de caixas de compostagem. E aqui é uma fotografia da minhoquinha que, em geral, é utilizada. Só para vocês saberem, essa minhoquinha aqui não é brasileira. Tá? Então, ela vem de outro lugar para ajudar na compostagem. É obrigatório usar as minhocas? Não, não é. Tanto é que a nossa composteira que a gente vai fazer hoje não usa minhocas. Tá? Isso é uma opção para fazer o trabalho ficar mais rápido. Tá? Porque as minhocas contribuem com a velocidade do processo. Mas não é uma obrigação utilizar. Tá bom? Vamos relembrar o ciclo da matéria orgânica. Observem aqui na imagem, pessoal. Então, o que nós temos? Temos os alimentos. Tá? Então, frutas e verduras. Nós temos diferentes tipos de alimentos. Nós consumimos esses alimentos. Então, o que sobra da maçã? Vai sobrar aquele miolinho do meio. O que sobra da casca de banana? A própria casca. Né? Desse alimento aqui, o pão, o ovo, a casca do ovo. O que que, em geral, acontece? Né? Acontece jogar esse material como um lixo. Né? O lixo orgânico, nesse caso, porque é de origem orgânica, né? E vira um resto de alimento lá na lata do lixo. Certo? O que que a gente pode fazer? Com o processo da compostagem, que é o processo que a gente vai estudar hoje, ele é bem interessante. Essa compostagem vai fazer uma transformação física. Ou seja, ela vai desmontar aquilo ali fisicamente. E também vai acontecer uma transformação química. Ela vai transformar aquele, aquele, todo aquele material que a gente está usando em um outro composto. Aí, o composto orgânico. E por último, o objetivo final da compostagem, que é a utilização do composto para a plantação, para as hortas, enfim. Certo? Vamos lá. Então, pra que que serve essa compostagem? Pra que que serve fazer a compostagem? Então, a compostagem serve pra reciclar esses restos. Antes da gente continuar, eu quero lembrar pra vocês que a gente não precisa utilizar o termo lixo. A gente pode fazer o uso de um termo mais bacana, de um termo mais chique, por assim dizer, que são resíduos. Então, a compostagem serve pra reciclar esses resíduos, que são esses restos de comida e resíduos vegetais, como cascas. E pode ser feito na escola. Não tem impedimento. Eu moro em apartamento e eu fiz. Então, não tem impedimento. Dá pra fazer na escola, dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em espaços que são comunitários. Não há impedimento. Normalmente, esse volume, essa quantidade grande de restos, iria pro aterro sanitário. Ele não dá pra ir pra uma usina de reciclagem. Então, ele colocado ali naquela embalagem, indo pra um aterro sanitário, ele vai ficar lá, vai se decompor e não vai ter utilidade nenhuma. A partir do momento que a gente tenta fazer essa compostagem, tenta reutilizar, a gente vai estar reciclando, sim, mas de uma outra forma. A gente vai estar reciclando matéria orgânica. Tá certo? Também aumenta a capacidade das plantas de absorção. Então, quando a gente tem um solo bem adubado, com esse adubo que é orgânico, a gente tem uma possibilidade da planta crescer melhor. Porque não está sendo colocado ali nenhum inseticida, nenhum fertilizante industrializado, nada químico ou tóxico. Então, a planta que vai sair dali, ela vai sair em melhor qualidade pra consumo. Tá bom? Então, vamos olhar o quadro aqui. O que a gente pode colocar na composteira? A gente pode colocar frutas, a gente pode colocar legumes e vegetais, as cascas. A gente pode colocar borra de café e o filtro de café. A gente pode colocar sachê de chá, sabe? Aquele chazinho que a gente faz. A gente pode colocar as cascas dos ovos. O que a gente não pode colocar ou evitar? Porque isso altera a qualidade do composto e altera o tempo que vai ficar ali. Eu vou contar pra vocês quanto tempo que fica. Fica bastante. Frutas cítricas. Por quê? Porque elas alteram o pH do solo. Não vai ficar tão bom e vai demorar mais tempo. Alimentos cozidos. Alimentos cozidos não devem ser colocados. Em geral, a gente coloca na composteira alimentos cruz. Laticínios e derivados. A gente não coloca restos desses alimentos derivados de leite. Tá certo? Porque eles são proteicos. Se a gente coloca proteína dentro da composteira, a gente vai atrair insetos. A gente vai atrair mosquinhas. E com isso vai ter um mau cheiro, que é o que a gente não quer. Você imagina fazendo a sua composteira em casa e sentindo aquele cheirinho ruim. A composteira não tem cheiro ruim. Se a gente evitar colocar esses alimentos que eu estou falando, por exemplo, de origem de proteína, carne e origem de leite, de laticínios, a gente não vai ter esse problema. Flores e ervas. Isso a gente deve evitar. E guardanapo. O guardanapo não é reciclável. Uma vez que você limpou a sua boca ou limpou as suas mãos com o guardanapo, não dá pra reciclar mais. Tá certo? Então ele passa a ser de outro departamento. Tá? O que não deve, em hipótese alguma, colocar dentro de uma composteira. Carnes. Proteína. A gente não deve colocar. Tá? Óleos e temperos. Óleos. Eles podem ser reutilizados. Existem empresas na própria Curitiba, aqui em Curitiba, que fazem, que recolhem esse óleo e fazem produtos dele. Por exemplo, sabão. Tá? Então eles podem fazer outras coisas com esse óleo. Então se você utilizou na sua casa, não despeja na pia, tá? Porque isso vai causar um problema de entupimento. Vai dar problema dentro ali do seu encanamento. Então evite, fale pra sua mãe isso, pro seu responsável, tá? Não jogar óleo de cozinha na pia. Líquidos. Ah, os líquidos. Coisas líquidas, tipo suco, tipo... Qualquer coisa que seja mais aquoso, sabe? Líquido mesmo. Deve-se evitar. A gente pode... A gente coloca na composteira água. A água, ela faz com que o processo aconteça. Sem água, dificilmente você vai continuar... O processo da compostagem vai ficar muito demorado. Então a água ajuda ali a equilibrar a temperatura dentro da composteira. Então a gente não coloca líquidos. Mas a água é um líquido que vai dentro da composteira. Certo? A gente não coloca, pode ser alguma, papel higiênico. Papel higiênico não é reciclável, tá certo? E de maneira alguma, fezes, cocô, essas coisas, a gente não põe de jeito nenhum, tá? Ah, professora, mas eu já vi lá na fazenda, lá na chácara, algumas pessoas fazendo composteira com esterco. Então, é outro processo, tá? É a compostagem. Sim, a gente tá produzindo humus, né? A gente tá produzindo um composto, mas é de uma outra forma. Aí ela é específica e, em geral, nunca, jamais é de seres humanos, tá certo? A gente usa de animais, cuja alimentação é diferente da nossa. Em geral, se usa de boi, de vaca, de cavalo, pra fazer o esterco desses animais, pra fazer composto, tá certo? É uma forma, é outra forma, acontece as mesmas coisas, né? A transformação química, a transformação física se transforma no composto. Entretanto, não é o igual que a gente faz em casa, porque o nosso é de restos orgânicos, de alimentos, tá? Então, são coisas diferentes, certo? Vamos dar prosseguimento. Então, aqui, vocês estão vendo a... Essa aqui é a minhoquinha californiana, que eu tava falando agora há pouco. Essa minhoca, ela é responsável também, por grande parte das composteiras industriais, industriais é a maneira de dizer, são composteiras maiores, de locais, como a Fazenda Urbana, por exemplo, tem várias composteiras lá, e eles usam essa vermicompostagem, que utiliza este bichinho, tá certo? Que é um anelídeo, tá? Então, ela é diferente da minhoca brasileira, tá? Ela é mais produtiva, ela é pequenininha, tá? Vocês podem ver, aqui tá grande, né? Mas ela é maior. Ela é menor, aliás, ela é menor do que a nossa, do que a brasileira. Nós temos diversas espécies de minhoca, gente. Não existe só um tipo, não, tá? A gente olha na terra, ah, é tudo minhoca. É, parece que é tudo minhoca, mas não é. Tem várias espécies. No Brasil, temos muitas, acho que mais de 30 espécies de minhocas. Mas, para as composteiras, nós... Dentro daquele humus de minhoca, nós importamos ali dentro as minhoquinhas, tá? Então, elas são californianas, a gente fala assim, tá bom? E é uma forma de acelerar o processo, tá? Essas minhocas digerem mais rapidamente a matéria orgânica, né? Então, o material que tá ali dentro, elas digerem. E o próprio cocôzinho que elas fazem, que é específico ali, contribui para aquela formação de humus, tá certo? Como eu falei, isso tem um nome específico. Quando a gente utiliza esse bichinho, quando a gente usa as minhocas, se chama vermicompostate, tá certo? Fatores que influenciam na formação do composto. Então, observe aqui. Para esse composto começar a se modificar dentro das caixinhas, a gente tem a ação de fungos e bactérias, que são seres vivos, que fazem a decomposição da matéria, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo o exemplo de um cogumelo, tá? Não é exatamente o que tá dentro da caixa da composteira, mas é parente dele, né? E esses organismos vão degradando aquela matéria orgânica e dando condição para ela se tornar um composto, tá certo? Então, são os principais agentes, fungos e bactérias. Ah, temperatura. À medida que acontece a degradação das moléculas, ou seja, elas vão sendo quebradas, então é uma molécula grandona, né? É um negócio grande. Dentro dessa composteira, ela vai se quebrando em pequenos pedacinhos. Essa elevação da temperatura é para que isso aconteça. Então, à medida que a temperatura aumenta dentro da composteira, o processo está acontecendo de maneira mais rápida, tá certo? Então, inclusive ajuda a eliminar eventuais doenças, patógenos. Quando eu estou falando de patógenos, eu estou falando de doenças, tá? De agentes que poderiam causar uma bactéria, por exemplo, que poderia causar doença. Quanto mais eu elevo a temperatura, a chance desse patógeno vir a morrer é maior, tá certo? Então, esse processo de decomposição, ele está diretamente relacionado à temperatura. Um aspecto importante para... fatores importantes para que a compostagem aconteça foi a presença dos organismos, né? Esses fungos, essas bactérias. E a temperatura tem um papel fundamental, porque é ela que vai fazer a degradação das moléculas. Ou seja, existem moléculas grandes que vão ser quebradas ali dentro desse processo. E quanto mais quente estiver dentro do espaço da composteira, mais rápido isso está acontecendo. Uma forma de saber se o seu composto está pronto, é você colocar uma faca de metal, uma colher dentro e ela sair quente. Quente assim, nossa, não é pegando fogo, mas é aquecida, sabe? E você sinta que está um pouquinho quente. O composto está trabalhando bem, porque a temperatura pode chegar a 60, 70 graus, tá? Dentro da composteira. Não é essa composteira pequenininha de caixinhas pequenas, tá? Mas as grandes composteiras, daquela caixa maior, sabe? Chega a uma temperatura bem alta, tá? E aliado a isso, nós temos a eliminação dos patógenos. Então, a temperatura aumentar faz com que o composto fique pronto mais rápido e possíveis bactérias que são causadoras de doenças, que são bactérias patógenas, acabam sendo eliminadas. Então, é show de bola, tá? Quando aumenta a temperatura é o que a gente quer. Outro fator importante é a umidade, tá? A presença de água é fundamental para o desenvolvimento desse processo, né? A umidade garante que a temperatura e esses seres, esses organismos que estão dentro da composteira possam sobreviver, porque nós estamos ali dentro da composteira, está acontecendo um processo que precisa de oxigênio, tá? Então, é um processo aeróbico. Esse oxigênio, ele sai da onde? Ele tem naquele espaço, tem no meio do solo que está ali dentro, né? Das partículas, mas ele também vem da água, na medida que a água vai sendo quebrada e sendo utilizada, tá? Então, os micro-organismos que estão ali, né? Os fungos e as bactérias estão quebrando essas moléculas de água e utilizando esse oxigênio também. E também ajuda a formar o churume, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? O que é esse churume? A aeração, né? A aeração é justamente a existência de gases, né? Gases ali no meio e vão ser usados pelas minhocas, né? Então, o gás oxigênio vai ser usado para a respiração das minhocas, né? Não é porque elas moram dentro da terra que elas não respiram, né? Elas são seres vivos, elas precisam respirar. Então, existe essa aeração, né? O solo ser um pouco mais aerado é importante para que elas sobrevivam. Se eu tenho uma composteira que não tem minhocas, não tem problema, tá? Existem outros seres que também precisam do oxigênio. Falei agora há pouco que esse processo é um processo aeróbico. Então, precisa de oxigênio. A oxigenação é importante, tá bom? Aí, vai acontecendo o processo e nesse processo vai formando um líquido escurinho, né? Não precisa ter nojo, mas esse líquido, ele realmente não é... Ele é tóxico, tá? Ele pode ser transformado num biofertilizante. Entretanto, ali dentro do potinho, a gente não deve usar luva, deve mexer com cuidado, porque ele tem várias... Ele é do resto, né? Do resto da decomposição. Só que existe uma diferença, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, para vocês verem, é um líquidozinho do chorume de uma empresa que faz esse produto, esse biofertilizante, tá? Há uma diferença do chorume produzido dentro de uma composteira e do chorume que é produzido lá nos aterros sanitários, tá? O chorume produzido na composteira, ele é produto da decomposição dessa matéria orgânica que você selecionou, que nós escolhemos para colocar ali. Então, tem terra, tem cascas de frutas, tem legumes, pode ter uma outra semente, pode ter diversas frutas, coisas e restos ali dentro, certo? Então, aquilo quando vai se decompondo, forma um tipo de chorume. Não é um chorume tão agressivo ou tão tóxico quanto aquele formado no aterro sanitário. Aquele do aterro sanitário, ele tá com tudo, gente, tá? Com o papel higiênico que a gente jogou, tá? Com restos de tudo aquilo que não pode ser colocado na composteira. Então, provavelmente tem restos de leite ou derivados de leite, pode ter carne, pode ter de tudo que é jogado, sabe? Misturado com plástico, misturado com metal, misturado com coisas que talvez não tenham sido reciclados ou não tenham sido separados adequadamente. Então, o chorume que forma disso é diferente, tá? Do aterro sanitário, ele é uma das substâncias mais tóxicas que existem no mundo, tá? Este chorume do aterro sanitário. Entretanto, o nosso, tanto é que aquele lá não serve pra gente usar na planta, tá? O chorume do aterro sanitário, ele não pode ser transformado em biofertilizante. Agora, o chorume formado da nossa composteira, a gente dilui ele, né? Um copinho de chorume pra 10 de água, 9 de água, 10 de água, depende. E você pode reutilizar na sua planta, pode colocar num borrifador e borrifar as plantas, tá? Dando seguimento. Agora, eu vou chamar o vídeo gravado com a Thaís Ortiz, na Casa Verde. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca, das Práticas de Educação Ambiental. E hoje, a nossa aula, ela é especial, porque foi gravada num espaço lindo como esse, que se chama Casa Verde. E nós teremos a participação especial da Educadora Ambiental, Thaís. Oi, galerinha. Então, eu sou a Thaís, Educadora Ambiental aqui da Casa Verde. Então, a Casa Verde é um espaço onde nós temos algumas oficinas gratuitas de dança, o estilo danças urbanas. Temos aula de teatro, que é o Grupo Teatro da Trilha, e também formação de orquestra, com os instrumentos violino, violoncelo, viola de arco e contrabaixo. E temos também a parte ambiental, que hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho mais. Então, nós vamos começar conhecendo a Casa da Educação Ambiental, que é um núcleo onde nós temos salas temáticas nessa casa, que fazem parte da nossa visita aqui, do nosso espaço. E dentro dessa casa, nós temos a Sala da Água, que é uma sala para vídeo. Temos também a Sala da Floresta, com alguns animais taxidermizados. E tem também uma coisa muito especial, que é a minha composteira, que eu quero mostrar pra vocês hoje um pouquinho melhor, que eu brinco que são as minhas filhas. Então, vamos conhecer um pouquinho a casa e as minhas filhas? Muito bem, galerinha. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas filhas. Mas antes de eu mostrar as minhas filhas, eu quero contar pra vocês o que são essas caixas. Então, essas caixas nós chamamos de composteira doméstica, e também dá pra chamar de minhocário. E por que será que tem esse nome de minhocário? Aham, muito bem. Porque nós temos minhocas aqui dentro. Então, as minhas filhas são minhoquinhas, tá? Vou explicar pra vocês por que eu tenho minhocas dentro de uma caixa. Então, aqui dentro, nós temos algumas minhocas, que nós chamamos de minhocas californianas. Então, não são minhocas brasileiras, mas nós acabamos usando essa minhoca, porque ela é menor, ela é bem comilona, ela é uma minhoca bem resistente, e por ser menor, cabem muitas minhocas aqui dentro. E elas também conseguem se acostumar nesse espaço menor, com pouca quantidade de terra. E essas minhoquinhas vão fazer o que, então, dentro dessa caixa? Aqui nós vamos colocar restos de alimentos saudáveis, que são cascas de frutas, de legumes, de verdura, dá pra pôr também a borra do café, dá pra colocar saquinho de chá, casca de ovo. Então, esses alimentos que têm muita vitamina. E aqui dentro, então, as minhocas e mais dois seres vivos, que são fungos e bactérias, que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas eles também estão aqui, vão ser os principais seres vivos que vão decompor esses alimentos. Ou seja, o que significa decompor? Eles vão comer, vão se alimentar. E eles fazendo, então, essa decomposição, vão se alimentando, ao final, o que vai sobrar aqui? Uma terra boa, que nós chamamos de adubo. É uma terra que tem muita vitamina. Acho que vocês já ouviram falar essa palavra, né? E essa vitamina vem de onde, será? Dos alimentos que nós colocamos aqui. Então, a composteira, nós temos que ter alguns cuidados bem importantes, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho e vou dar algumas dicas, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre alguns cuidados. Então, primeira coisa, o alimento que nós vamos colocar, ele tem que estar, preferencialmente, em pedaços menores, pedaços pequenos, tá? Porque isso vai facilitar, né, esses seres vivos, lembram quem são? Fungos, bactérias e minhocas. Então, vai facilitar com que eles se alimentem, né? Pra que eles façam a decomposição. Então, você vai pegar as cascas, as frutas, legumes e verduras, de preferência, alimentos crus, porque não pode ter sal, não pode ter gordura, tá? Então, você vai colocar na tua composteira de que forma? Você vai fazer, vai abrir um espacinho aqui, vai fazer um buraco, tá? E vai colocar esse alimento aqui nesse espaço. Então, nós vamos colocar aqui. Aqui, no caso, ó, tem alfaça, aquelas folhinhas que estão mais estragadinhas, restos de cenoura, tá? Pode ser o alimento cozido também, mas que não tenha gordura, não tenha tempero. Então, você vai colocar aqui. Eu guardei, ó, você pode ir guardando durante a semana em potes de sorvete na sua geladeira, tá? E aí, colocar uma, duas vezes por semana na tua composteira. Depois que você coloca o alimento, é muito importante você cobrir. Então, esse é um dos segredos. Você não pode deixar esse alimento descoberto. E tem duas formas de você fazer isso. Você pode colocar serragem, então você precisa colocar um material seco aqui. Se você não tiver acesso à serragem, não tiver como comprar, você pode colocar também um pouco de folhas secas, tá? do seu jardim, ou o pó da de grama, você deixa secar e você vai cobrir com esse material seco, tá? Então, essa é uma opção. É importante que você sempre coloque um pouco de folhas secas, de material seco, para equilibrar a umidade da tua composteira. Então, o que significa isso, né? Esses alimentos que nós colocamos aqui, ó, todos os alimentos, eles contêm água na composição. Alguns têm mais, né? Como a melancia, que a gente percebe fácil, outros têm menos. Então, para não deixar essa composteira muito úmida, com muita água, isso vai prejudicar as minhocas, você precisa equilibrar isso daqui. Então, você vai colocar esse materialzinho seco. Você vai cobrir. Se no dia você não tiver também esse material seco, essa folha, você tem uma outra alternativa. Cobre com a própria terra da sua composteira, tá? O que é o importante? Não deixar o alimento descoberto, o alimento para fora, tá? Então, a gente vai cobrir todo esse alimento que nós colocamos aqui. Isso é muito importante. Porque senão, esse alimento descoberto vai atrair moscas. Essas mosquinhas vão começar a morar dentro da sua composteira, vão colocar ovinhos. Desses ovinhos vão nascer larvinhas, né? Dessas mosquinhas. E aí, elas morando aqui dentro vai desequilibrar toda a tua composteira. Essa larvinha vai começar a competir ali com as suas minhoquinhas, podem prejudicar as suas minhoquinhas. na composteira, a gente não pode colocar nada que tenha proteína na sua composição, tá? Então, a larvinha ali da mosquinha, ela é formada por proteína. E se você colocar resto de carne, alimentos que são feitos com leite, como, por exemplo, queijo, iogurte, tudo isso vai prejudicar. Você vai ter uma decomposição que não vai ser legal, que vai dar mau cheiro na sua composteira, tá? Então, a gente não quer que a nossa composteira tenha cheiro ruim. Aqui, a minha, se vocês pudessem chegar pertinho, ó, e sentir o cheiro, vocês vão sentir o cheiro de terra molhada, tá? Ó, aqui tem uma filha. Aqui tem uma minhoquinha, minhoca californiana. Essa aqui é a Valentina. Brincadeirinha, né? Eu brinco que as minhas filhas, elas têm nome, mas olha só, aqui temos a nossa minhoquinha, tá? E o que que é o mais legal das minhocas na composteira, né? Então, na composteira doméstica, porque a minhoca vai se alimentar e depois ela vai fazer algo que a maioria dos seres vivos fazem depois de um tempo, que é o seu cocôzinho, né? Então, esse cocôzinho da minhoca, que também podemos chamar de humus, ele vai ter muita vitamina, tá? E essa vitamina vem dos alimentos que ela comeu, que nós colocamos aqui. Então, quando ela faz esse cocôzinho cheio de vitamina, ele fica todo misturado na terra e assim nós temos um adubo de melhor qualidade, um adubo cheio de vitaminas. Então, essa é a grande importância, né? Das nossas minhoquinhas, tá? E na natureza, elas vão fazer esse mesmo trabalho, né? Vão se alimentar e vão fazer o seu cocôzinho, as suas fezes ali com vitamina, tá? Então, esse é um segredinho, né? Sobre os cuidados da nossa composteira. Galerinha, vocês repararam que aqui na nossa composteira tem uma torneirinha aqui embaixo? Vocês tinham prestado atenção nisso? Muito bem, então eu vou explicar para vocês por que tem essa torneira, tá? Então, lembram que eu comentei que os alimentos, eles contêm água na sua composição, né? Então, enquanto esses organismos, né? Lembram lá dos fungos, bactérias e minhocas vão se alimentando, essa água dos alimentos, ela vai escorrer para essa caixa de baixo, porque essa caixa aqui de cima, ela tem um segredinho, ela tem vários furinhos, pequenos furos para que esse líquido, essa água dos alimentos caia, né? Passe para essa caixa de baixo, tá? E esse líquido, então, que é resultado, né? Que vem do processo de decomposição que está acontecendo aqui, nós chamamos ele de chorume. Talvez vocês já tenham escutado falar esse nome, né? Então, o chorume, na verdade, se vocês pegarem o lixo da cozinha, da casa de vocês, pegarem aquela sacolinha do lixo orgânico, vocês vão reparar que tem um líquido escuro ali. Aquilo é o chorume, tá? Porque ali no teu lixo da cozinha, nós já temos fungos e bactérias, não temos as minhocas, mas temos fungos e bactérias já se alimentando, fazendo a decomposição. Então, ali já está sendo formado o chorume. Então, qual que é a diferença do chorume e do lixo da tua cozinha para esse chorume aqui? Vamos lá, então. Vamos pensar. Na composteira, nós colocamos só coisas boas, né? Alimentos com vitamina. Então, aqui nós temos um chorume bom que nós falamos, tá? Aqui nós não colocamos carne, lembra? Nem nada que tenha proteína. No lixo da cozinha, está tudo misturado, né? Temos restos de carne, restos do nosso prato. Então, esse chorume aqui é bom. E o que é esse chorume? Ele é uma vitamina líquida para as plantas, tá? Então, a composteira, eu acho ela maravilhosa, porque com a composteira, nós diminuímos a quantidade de resíduos orgânicos que mandamos para os aterros sanitários, né? Então, nós vamos reciclar os nossos resíduos orgânicos em casa e transformá-los em adubo, que é essa terra boa, e também em chorume, que é essa vitamina líquida, tá? E aí, só tem um detalhe. Esse chorume, esse líquido escuro, vai ter uma coloração marrom escura, nós não podemos aplicar esse chorume do bem, esse chorume bom, direto nas nossas plantas ou na nossa horta, no nosso jardim, porque ele é muito concentrado de vitaminas. Então, o segredo é, você vai fazer uma mistura, você vai colocar ali nove copos de água para um de chorume. Vai misturar bem, coloca num borrifador e você pode aplicar, né? Borrifar lá na sua horta, no seu jardim, nas suas árvores. Então, olhem só que coisa maravilhosa, né? Nós contribuímos para a natureza dessa forma, reciclando o resíduo em casa e ainda cuidamos das nossas plantas, tá? Então, para isso que serve essa torneirinha, para a gente tirar o nosso chorume do bem. Então, gostaram do vídeo? A Thais trabalha lá na Casa Verde, que é um espaço, né? É o espaço de uma ONG e lá ela faz um trabalho bem legal de educação ambiental. É aberto para as escolas conhecerem e também é aberto para as famílias. Então, se vocês tiverem interesse, procurem lá, tá? Para ir conhecer que a Casa Verde é um espaço bem bacana. E vocês observaram o tamanho da composteira dela? Vocês viram a Valentina? Então, aquela minhoquinha lá é aquela minhoca californiana que estávamos falando, tá? E vocês viram que ela falou de todas as etapas ali dentro, né? E é importante lembrar que quando a gente for fazer a nossa é em menor escala. Então, lá ela tinha uma composteira bem grande porque ela tem um espaço para colocar essa composteira muito maior, né? Um espaço enorme, lá tem trilhas, né? E tem um espaço grande onde não foi possível filmar dessa vez, mas numa próxima oportunidade nós vamos mostrar para vocês o espaço. E tem um espaço de horta, tem uma estufa. Então, o espaço que ela tem necessita de uma composteira grande, tá? Nós vamos fazer uma pequenininha. Então, não se assustem, tá bom? E agora, vocês fiquem de olho. Então, vamos ficar de olho em alguns benefícios e algumas coisas importantes com relação às composteiras, tá? Olhem comigo aqui. Então, existe uma redução do volume de lixo. Hum, tem a palavrinha lixo ali. A gente vai pensar agora na palavra chique que é resíduo, tá? Então, existe uma redução do volume de resíduos destinados aos ateros. Então, aquilo que eu separo para colocar dentro da composteira não vai para aterro. Isso gera economia para o município. Então, é menos espaço de aterro que eu preciso, já que se eu faço a composteira, aquele meu lixo ou meu resíduo orgânico que iria vai para a minha composteira não vai ocupar o espaço físico lá do aterro sanitário. Isso gera economia, tá? A reciclagem de matéria orgânica e ganha de nutrientes para o solo. Então, eu estou contribuindo com a reciclagem desses nutrientes porque a casca de ovo, a casca da banana, tudo isso vai ser decomposto ali dentro pelos bichinhos que estão ali, pelos organismos que estão ali e vai se transformar de novo em nutrientes que a gente precisa na terra para que faça a plantinha crescer, tá? Então, isso é reciclagem de nutrientes. adubo ecológico para a produção de alimentos orgânicos. Então, isso é um adubo considerado ecológico e ele não tem nenhum tipo de coisas industriais, não tem nenhum tipo de agrotóxico, tá? Então, por isso que é legal usar esse tipo de fazer esse tipo de compostagem, tá? De composteira. E a diminuição do mau cheiro dos lixos domésticos trazendo benefícios para o meio ambiente. Por quê? Porque quando a gente faz essa separação, a gente está ajudando nesse... fazendo essa reciclagem, utilizando novamente essas cascas como na composteira, a gente está reduzindo o mau cheiro porque ali, naquele teu espaço, não vai ter cheiro. Lembra que eu falei para vocês? O que causa o mau cheiro é quando existem proteínas, ou seja, tem carne ali dentro derivados de animais ou do leite que também é proteína, tá? E isso, quando se degrada, atrai outros animais que a gente não quer. Por exemplo, as moscas, ratos, baratas, tá? Esses animais, eles são nocivos para a nossa composteira. Então, quando a gente evita de colocar, a gente está evitando que esses animais venham e possivelmente mau cheiro. O mau cheiro é causado pela degradação da proteína, tá? Não é outra coisa, não é o bicho que vai, o rato ali que vai trazer o mau cheiro, não é isso. É a proteína se quebrando, tá? Se degradando, ela vai exalar um cheiro ruim, tá bom? Bora lá. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui de novo, tá? Resíduos sólidos. Então, agora a gente não vai mais usar a palavra lixo. A gente já passou por essa aula e o lixo acabou. Agora são resíduos. Então nós temos resíduos orgânicos, é todo resíduo de origem orgânica, proveniente da matéria viva, como os restos de vegetais, os restos de folhagens, galhos, isso também faz parte de resíduo orgânico, tá? Aqui eu coloquei as imagens milho, arroz, ovo, tá? Tem umas frutinhas aqui, tá certo? E esse material pode ser usado na reciclagem dos nutrientes. E aqui nós temos os resíduos não orgânicos, que também são resíduos sólidos, mas eles não têm origem orgânica. Estes, a gente pode reciclar, tá? Então é todo material que não tem origem biológica, mas que foi produzido pelo trabalho do homem, né? Pelo trabalho humano. Como a sacola, o vidro, o isopor, esses materiais não como a composteira, tá? de papel, pano, nylon, vidro, esses podem ser reutilizados, reciclados. O que não dá de forma alguma para reciclar é cigarro, chiclete, madeira, que é pintada, essa não dá, tá? Plásticos e metais é melhor reutilizar e borracha. Tá certo, gente? Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora eu vou citar para vocês uma coisa que é diferente de resíduo, tá? Os resíduos, eles têm como serem reutilizados, então são coisas que são produzidas por nós, mas que a gente pode ainda entrar na cadeia da reutilização, da reciclagem de alguma forma. Quando eu estou falando de rejeito, aí eu já estou falando de um produto que não tem, ele já passou por todas as fases de manufatura, de trabalho com ele, não tem o que fazer mais com ele, tá? Então ele é um rejeito, ele não é mais um resíduo. Ele vai ter que ir para um atelo sanitário, não tem o que fazer, tá? Vamos olhar aqui. O chiclete, eu já tinha comentado, cigarro, embalagens de salgadinhos e bolachas. Essas embalagens, dificilmente a gente consegue reciclar, elas acabam indo, não tem o que fazer, elas vão, porque na composição delas, é diferenciada, não é só plástico, tem vários outros elementos nesses pacotes. A fita adesiva, tá? O adesivo, né? Ele também gera um produto, ali vem do plástico, vem do petróleo e é difícil de trabalhar com ele, tá? Fralda, isopor, papel filme, papel higiênico, não tem como. Certo, pessoal? Então, agora, vamos fazer uma composteira doméstica? Então, agora, nós vamos fazer na prática, tá? Vamos ver se vocês conseguem esses materiais, não precisa ser nesse momento, vocês prestam atenção aqui, depois vocês vão tentando fazer na casa de vocês, tá certo? Vocês vão precisar das caixas ou potes de tampas iguais, tá? Preferência, não tem problema ser redondo ou ser quadradinho, retangular, tá? É o pote que você tiver, tá bom? A tesoura, que por um acaso não está aqui, a terra, ó, tem que ter um pouco de terra porque você vai lidar com isso, a minha terra está bem seca, tá? Serragem ou material seco, essa serragem, ela é importante porque ela evita que os bichinhos venham procurar o que você colocou ali na sua composteira, tá bom? Então, e também, olha só que legal, a serragem, se você não tem serragem, pode ser grama seca, folha seca, o que você achar, mas tem que ser um material seco. O que que acontece? A serragem é importante, além de eliminar essa possibilidade dos bichinhos virem ver o que que tem ali, mosquinhas e tal, você está contribuindo para a temperatura. Lembra o que que a gente quer? A gente quer que a temperatura se eleve, né? Então, a temperatura está baixa no início, mas a gente quer que ela aumente, né? Água, então, eu deixei ali um copinho de água, as ferramentas. A professora não tem ferramentas, ela usa o que ela tem em casa. Se você tiver uma colher que a sua mãe ou o seu responsável possa usar, você pode usar o material que você quiser, tá? Este aqui estava sem fio, então, eu usei este mesmo, tá bom? E resíduos orgânicos? Aí, os resíduos orgânicos, você pede ajuda para o adulto ou para a pessoa responsável para você pegar essas cascas desses alimentos, a própria casca do ovo, deixar separadinha, não precisa ser naquele momento, pode ser depois, tá? Eu separei a borra de café aqui, tá? Casca de ovo. O que que eu vou fazer? Tá? Calma. Primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu passar o slide que daí a gente vai entender melhor. Vocês têm que furar, tá? Esses furos aqui estão meio grandes, então, eu sugiro que vocês façam furinhos menores, tá? Porque aqui vai passar o composto na medida que ele for sendo produzido. Além do composto, vai fazer o churume, tá? E ele vai vazar por aqui. Então, é importante que não precisa ser esses furos enormes aqui, tá? Pode ser furo menor. Então, você fura duas caixas. No meu caso, a caixa 1 e a caixa 2 estão perfuradas assim, tá? Aí, o que você vai fazer? Recortar a tampa, tá? Como está na figura. Ai, vamos olhar a figura. Olha só. Tem a perfuração fininha aqui e aqui o recorte da tampa. Você recorta ela aqui, tá? Pra que uma possa se encaixar na outra, tá certo? Então, na verdade, você vai recortar, né, a tampa delas pra que uma possa se encaixar na outra. Então, essa aqui tem furinho, a tampa de cima eu não preciso cortar porque ela vai ser a tampa. Essa aqui tá recortada, aqui tá, também tem um composto aqui em formação, então, o que tá saindo daqui tá entrando neste aqui e por último aqui é pra ser o churume, tá? Como eu fiz uns furos um pouco grandes, tem vazado junto, composto junto com o churume, então eu vou ter que fazer mais uma caixa com furinhos menores pra eu poder ter o churume mais limpinho, sabe? E esse líquido pra ficar mais limpinho sem nenhum tipo de terra nem nada, tá? Aí, em letrinhas bem miudinhas, basicamente é a ordem que a gente faz as coisas, tá? Aqui está a terra, tá? Nós colocamos o material orgânico aqui dentro, a gente põe a água, a água vai ajudar os organismos, os micro-organismos que estão aqui, tá? Eu poderia até mostrar um pouco mais, mas é difícil aqui na videoaula, mas a gente tenta. Minha terra estava um pouco seca, tá? Por isso que está diferente. Na sua casa, você pode usar uma terra mais legalzinha. E por último, eu acrescento a serragem. Pode ser folha seca, tá? Como você achar melhor. E daí, eu tampo, tá? Eu vou tampar isso aqui, empilhar e deixar pelo tempo. Gente, a minha composteira está com 15 dias, meu composto não está pronto, tá? Em geral, leva 30, 40. Sem minhocas, pode levar 2 meses, 3 meses, tá? Então, eu vou mostrar, eu vou abrir para vocês darem uma olhadinha, certo? Ó. Vejo se vocês conseguem ver. Ah, então, tem a serragem e embaixo só tem o composto que está se formando, certo? Esta aula tem a ver com o ODS número 2, que prevê que até 2030 a gente tenha eliminado a fome e que a agricultura seja sustentável, tá bom? Eu desejo que vocês fiquem bem e até a próxima aula.